Se eu tô falada hoje de quatro por quatro Mérito meu e da minha alidade gado Se eu tô cercada de Nellore no meu passo Não caiu do céu, é só você olhar meus carros Nós tá enjoado, chapéu, isso só, mulher e de nada Hoje o mais lindo que era é ficar do meu lado Não entre nós não que cê sai de um barco A disposição é de dez, banga, larga Pode mandar subir o combo que nós paga Quando a roça aparece, os mão de vaca some É que a gruta tem nome Quando a comanda é alta, os moleque se esconde É que a gruta tem nome, a gruta tem nome Cadê as gruta que tem nome aqui? Chama! Se eu tô falada hoje de quatro por quatro Mérito meu e da minha alidade gado Se eu tô cercada de Nellore no meu passo Não caiu do céu, é só você olhar meus carros Nós tá enjoado, chapéu, isso só, mulher e de nada Hoje os mais lindos querem ficar do meu lado Não entre nós não que cê sai de um barco A disposição é de dez, banga, larga Pode mandar subir o combo que nós paga Quando a roça aparece, os mão de vaca some É que a gruta tem nome Quando a comanda é alta, os moleque se esconde É que as bruta tem nome Vem, vem, vem! Quando a roça aparece, os mão de vaca some É que as bruta tem nome É que as bruta tem nome Quando a comanda é alta, os moleque se esconde É que as bruta tem nome Quando a roça aparece, os mão de vaca some É que as bruta tem nome É que as bruta tem nome Quando a comanda é alta, os moleque se esconde É que as bruta tem nome As bruta tem nome É que as bruta tem nome